Música Amém. 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 Irradi, Jesus, na vódi me Ordi ni wanti wa ma yeja, a swanzeleba O saliti, kija nese ni faso Ima mimi u, sinamini MC oye woni O saliti, kija nese ni faso Ima mimi u, sinamini MC oye woni O saliti, kija nese ni faso Ima mimi u, sinamini MC oye woni O saliti, kija nese ni faso Ima mimi u, sinamini MC oye woni Ima mimi u, sinamini MC oye woni E se me fez, e se me fez, e se me fez, e se me fez, e se meu amor, e se meu amor. Onde de Adão, é um bom bom que foi, E-T-E-Y-A-I. E-T-O-N-A-Fu-O-Tunu, e-T-A-Fu-O-O, E-T-E-Y-A-I. Música 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 Música